E o vídeo de hoje, rapaziada, eu quero mostrar pra vocês um lugar muito, mas muito top. Eu acredito que é um dos lugares melhores que eu já parei em toda essa minha vida de estrada. E o vídeo de hoje, rapaziada, eu quero mostrar pra vocês um lugar muito bom. E o vídeo de hoje, rapaziada, eu quero mostrar pra vocês um lugar muito, mas muito top. Eu acredito que é um dos lugares melhores que eu já parei em toda essa minha vida de estrada. Nunca vi um posto com essa qualidade. Eu estou aqui na cidade de Salgueiro, depois de Salgueiro, mas na verdade esse posto aqui, ele fica situado no município de Cabrobró. Cidade de Cabrobró, aqui no Pernambuco. Mas é bem pertinho de Salgueiro, dá 30km aqui de Salgueiro. E sentido aqui é o trevo do Ibó, sentido Bahia ali, Ibó. E essa rede aqui é uma rede que foi construída pra caminhoneiro, rapaziada. Pensando em tudo que o caminhoneiro precisa. Eu estou aqui na Rede Mais e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, todos os detalhes desse gigante do sertão. Que poço top. Olha só o tamanho do pátio. Enfim, vou mostrar ali dentro pra vocês. Deixa eu fechar aqui o bruto. E eu já vou mostrando tudo que esse poço tem, que oferece. Vamos começar com um pátio desse aqui, ó. Pra vocês terem ideia, é um pátio que conta com vagas aproximadamente, segundo a informação do rapaz que trabalha aqui ontem, 2.900 vagas para caminhão. 2.900 vagas. Vocês acreditam no negócio desse? Caminhão nenhum fica na rua aqui, meu povo. Fora ali, ó. Já começaram aqui, eu deixei o caminhão estacionado aqui, abasteci aqui ontem. Precidório muito barato. Tem acessório, tem oficina mecânica, tem moleira, tem troca de óleo, tem borracheira, tudo. O cara fez o poço pensando no caminhoneiro. Pátio bem amplo, bem grandão, vaga pra todo mundo, com segurança. Ali, ó, depois vou mostrar pra vocês ali. Tem um quiosque ali que a noite o pessoal fica servindo espetinho ali, né? Vendendo espetinho e tal, cervejinho. Mas vamos conhecer aqui dentro, aqui primeiro. Olha a estrutura do posto. Olha a verdade. Vocês já viram algum posto na estrada que oferece academia para os caminhoneiros de graça. É isso mesmo que você ouviu, academia de graça, espaço fitness. Então você chega aqui à noite, faz... Levanta um peso. Tá fechado aqui. Levanta um pezinho e tal. E aí, ó, academia de graça. Espaço fitness. E tem uma pracinha pra você ficar sentado, conversando, tomando arzinho. Vou mostrar ali. Nem tem muita coisa ainda que não abriu, rapaziada. Esse posto abriu em setembro de 2023, se inaugurou. Mas tem muito espaço ainda fechado. O pessoal ainda tá alugando, enfim, os espaços que o pessoal monta a lojinha. Olha aí, ó. Loja de roupa. Motinha de segurança. Barbearia. Dá um grau no visual. Lavanderia. Acredito que essas lavanderias aqui, o cara põe a moeda ali, você mesmo que lava a sua roupa. Lava esse aqui. Ó, muito a lojinha. Fechada ainda. Aqui deve ser banheiro. Ó, as banheiras aqui. E a academia. Chique. Bom dia. Ó, a moda fitness. Tem um editório, escritório. Ó, o restaurante. Show de bola. Tem um mercado. Outra loja. Mercadinho. Padaria. Aqui ainda tá fechado. Se quiser, você vai ser uma loja acessórios, alguma coisa. Citabilidade do poço. Aqui é a parte das bombas. Aqui tem mais uma conveniência desse lado, do outro lado tem outra conveniência. Aqui só tem mais uma loja acessórios. Aqui você tá me incomoda. Aqui é a grande, rapaziada. combustível e gasolina né então não para carro pequeno ó de ladeira na deitada é uma pontezinha e top né rapaziada tô agora fez pensando aqui realmente no caminhoneiro a água gelada e as garrafinhas de água e olha banheira aí ó as caminhoneira que fala que não tem recurso na estrada não tem banheiro própria caminhoneira e tem banheiros para caminhoneira e para o caminhoneiro o chuveiro quente chuveiro frio e olha que foco tudo novinho chique ou não o cara tá esperando o banho tá sentado no banquinho sem estresse meu querido aqui é sem estresse é isso aí é rapaziada fala para você esse veio para desbancar muito posto aí ó já rodei muito pelo Brasil aí praticamente quase todos os lugares do Brasil e eu não vi um posto ainda igual a esse com essa estrutura academia banheiro limpo top frio quente viu tem mercado restaurante padaria para comprar o pãozinho dele olha o pátio desse poço e onde é Flávio esse posto já falei aqui ó é entre salgueiro e aqui Cabrobró BR-116 e depois do trevo do Ibó ali passos guarda sentido salgueiro fiz as imagens de drone aí vai tá passando para vocês olha o pátio usar que aqui ó para parar aqui dentro tem que abastecer né rapaz ficar ali à noite tem que abastear então tem que abastecer rapaziada mas se não abastecer tem vaga ali do outro lado ali que pode parar também quem não abasteceu então assim não tem como falar a fiquei na rua não me deixaram ficar aí pernoitar é 2.900 vagas rapaziada 2.900 vagas ó tá vendo lá em cima você não abasteceu você pode parar lá o cara quer ficar mais perto aqui de tudo aqui entra quem abasteceu não abasteci ontem então fiquei aqui mas se você não abastecer você pode usufruir de tudo isso aqui academia banheiro água limpo água limpa banheiro limpo é padaria enfim pode usufruir de tudo isso aqui sem pagar nada simplesmente porque esse posto foi feito para o caminhoneiro não tem um posto que tem uma estrutura igual a essa olha as vagas tudo organizadinho tudo iluminado parte aqui esse aqui ó aqui ó o pessoal faz respeitinho aqui à noite tem uma musiquinha tá tudo caminhoneiro gosta né espetinho tomar uma cervejinha tenta uma cerveja tá no Guaraná fica ouvindo a musiquinha wi-fi aqui no parte inteiro por mais que aqui é uma região ruim de sinal wi-fi liberado aqui no parte inteiro né wi-fi liberado então é isso para você que quer ter uma estrutura né acredito que os postos daqui da região tá sofrendo agora porque ninguém quer parar mais em outro lugar só quer parar aqui é horrível demais então é isso aí rapaziada o vídeo de hoje foi esse queria apresentar para vocês esse lugar porque como eu achei top não conhecia venho sempre aqui para o nordeste então com certeza vai ser meu ponto de parada aqui agora e para a gente descansar para a gente ter um pouco de lazer né parar no lugar bom então a gente sabe o quanto é difícil né você ter posto bom para poder parar para poder ter recurso e aqui ó tá uma opção não tô fazendo propaganda para o posto ninguém me pagou para fazer nada eu tô fazendo porque eu quero passar para vocês essa informação tá vindo para o nordeste sentido salgueiro fortaleza aqui uma opção passou trevo do ibó ali onde tem a polícia federal que vai rodar um pouco sentido salgueiro lado esquerdo posto e demais e o combustível aqui a falar mais o combustível é cara 5,59 a vista o S10 pelo menos na data que eu gravo esse vídeo de hoje 5,59 foi o que eu paguei no S10 fechou meu povo então sem mais delongas bora lá bora arrochar que tem chão ainda até São Paulo E aí o que é o que você quer fazer? e o que você quer fazer? e o que você quer fazer? e a polícia você me ensina você me ensina todos os dias eu estava e eu estava com uma ilusão e o que você está com uma ilusão e eu estava com uma ilusão mas agora eu me ensina com sua reflexão Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.